Oi gente, tudo bem? Eu vou começar a nossa primeira aula de software para o nosso curso de introdução ao 3D. Nessa primeira aula a gente vai usar o nosso software Autodesk Maya, ok? Eu estou usando a versão 2016 dele, tá? Caso vocês queiram ter acesso à versão de estudante Autodesk, oferece uma versão de estudante de graça no site deles, tá? É só vocês digitarem Free Autodesk Maya no Google e vocês vão achar a versão de estudante deles, que eu acho que vocês podem usar até 3 anos, ok? Agora que a gente entrou na parte de software, a gente vai se manter primariamente nesse software, nesse pacote 3D, tá? No Maya a gente pode realizar diversas tarefas, tá? A gente pode trabalhar com modelagem, animação, rigging, simulação, efeitos, luz, render, shading. Então ele é um pacote 3D justamente porque você pode executar tarefas do começo de uma produção até o fim de uma produção, ok? Tudo que você produz, seja no ZBrush, ele acaba indo com um pacote 3D, como o Maya, como o Max, como o Modo, como o Houdini e como outros softwares que estão presentes, como o Blender e outros softwares que estão presentes no mercado, tá? Não tem... o Maya é o software que eu mais uso no meu dia a dia, mas assim, tudo que eu vou mostrar aqui, fora essa primeira aula que eu falo um pouco sobre o menu, são teorias, tá? Teorias de modelagem, e eu vou dar o básico do software, mas tudo isso pode ser aplicado em outros softwares. O que muda de um software para outro é mais a nomenclatura, tá? Mas, por exemplo, como você modela, a gente trabalhar com polígonos, funciona basicamente do mesmo jeito de um software para o outro, tá? Então nessa primeira aula eu vou começar introduzindo vocês mais ao software Maya e a sua interface, tá? Essa vai ser uma aula mais específica voltada para ele, que não necessariamente você consegue aplicar em outros softwares, cada software você tem uma interface específica, tá? Mas vamos lá, galera, é isso. Então, eu vou começar com a nossa... nessa primeira aula falando um pouco sobre a interface do Maya. Então vamos começar aqui. No Maya a gente tem esse menu... eu vou dividir essa explicação em menus, tá? A gente tem esse menu do topo, esse que eu estou passando o meu mouse aqui, tá? E esse menu do topo, ele é chamado de main menu, tá? Menu principal. Nesse menu principal, a gente tem menus fixos, tá? Que são menus que não mudam e menus que podem mudar, sabe? Que são menus flutuantes. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, dentro de cada menu, o nome do menu, ele indica meio que as ferramentas que você vai ter nele. Por exemplo, em arquivo, file, você vai poder abrir um novo arquivo, criar um novo arquivo, abrir um arquivo, salvar, salvar como, fazer incremental save, importar, exportar, tá bom? Mandar para uma engine como a Unity, a Unreal, tá? Você vai poder criar referências, ver uma imagem, se você quiser abrir uma imagem e ver uma imagem aqui no Maya, você tem aqui View Image, tá? No menu de edição você vai poder copiar, colar, deletar, duplicar, agrupar, parentar e por assim vai. No menu de criação você vai poder criar primitivas, sejam elas NURBS, polígonos ou primitivas de volume, que essa no caso a gente quase nem usa, tá? Eu não uso na verdade isso. Ok? Criar luzes, câmeras, curvas e por aí vai. Então esses menus, os nomes deles, eles são sensitivos e estão dentro do contexto do que você vai ter dentro do menu. Então cada um corresponde às ferramentas que você vai encontrar nele. Ok, mas como eu estava falando, nós temos no main menu menus fixos e flutuantes. Do file até o window, tá? Vão ser nossos menus fixos. E também acho que do help até o generate vai ser menu fixo. O que eu digo com o menu fixo? É que o Maya tem vários módulos, sabe? Ele tem vários menus sets que a gente disse. Então eu estou no menu set dele, que é o menu set de modelagem e UV aqui. Que vem do mesh até o deform aqui, tá? Aqui você tem ferramentas de modelagem, de deformação aqui e de UV. Desse menu aqui, desse mesh até o deform, ele é um menu flutuante. São menus flutuantes de modelagem. E aqui você pode ver que a gente está ativado. Então, essa abinha aqui na status line, esse já não é mais o main menu aqui. Esse aqui é o status line, tá? Nesse canto esquerdo, a gente tem o menu set de modelagem. Se eu mudar, você vai ver que aqui esses menus vão mudar também. Eu estou mudando para hidden. Tá vendo? Da file até a window ele manteve. E esses aqui no meio, for o help you cache, eles mudaram. Se eu mudar para animation, eu vou ter outros menus. Se eu mudar para effects, eu vou ter outros menus. Se eu mudar para rendering, eu vou ter outros menus. Entende? Então, cada menu set desse é como se fosse um novo software dentro de um software. Nesse curso, a gente vai ter basicamente um menu set de modelagem. A gente vai ver algumas coisas sobre luz, mas não necessariamente a gente vai mudar de menu set. Então, voltando. Esses são nossos menus fixos. Os menus sets permitem que a gente mude para outras seções do Maya. E a gente vai ter esses menus flutuantes aqui do meio que fica do mesh até o generate, no caso. Que são nossos menus flutuantes. Abaixo desse main menu, a gente tem o que a gente chama de status line. A status line, ela vai ter algumas ferramentas a mais que o nosso main menu. Mas ela vai ter algumas ferramentas repetidas também. Aqui, você já viu que nesse canto esquerdo a gente tem os menus sets. Ok. Aqui na lateral, está vendo que você tem um show and hide? Esse ícone aqui, ele pode fechar e abrir. Está vendo? Eu abri os ícones, as ferramentas que tem nele, clicando nessa lateral aqui. Ok. E aqui você tem opções de criar um novo arquivo, abrir um arquivo, salvar um arquivo, fazer um mundo e um redo. Se eu clicar aqui também, você vai ter novas opções. O que são essas opções? São seleções por hierarquia que a gente vai acabar falando mais tarde. Por exemplo, se eu quero selecionar aqui só vértices, só faces, só curvas na minha cena, eu posso criar como se fosse máscaras aqui para mim poder selecionar por componente. Ok. Aqui a gente tem na status line o snap, que a gente também vai falar posteriormente. A gente pode ter um snap to grid, snap to curve, snap to point, snap to plane e deixar a superfície viva aqui. A gente também vai falar depois. Aqui você tem outras opções para você mostrar os outputs e os inputs. E aqui você tem a opção de deixar seu histórico ligado e desligado. Isso também a gente vai acabar comentando depois. Mas nesse status line a gente tem uma série de ferramentas que são úteis na modelagem. Por exemplo, a gente vai usar muito essas ferramentas de snap. Eu não uso muito essa parte de salvar aqui. Eu uso, não tão frequentemente, mas bastante essas ferramentas de máscara e seleção aqui. E essa parte aqui de render. Ok. Que a gente tem aqui para ligar o IPR, para ligar o nosso hypershade. Porque aqui a gente abre o hypershade e a gente pode trabalhar os nossos shaders. E aqui você tem uma outra opção, que são as input lines, que eu vou mostrar posteriormente também. Quando a gente vai falando mais de transformação. Ok. Depois disso, a gente tem os nossos shelves. O que são os nossos shelves? Eles são menus visuais em que você pode adicionar ferramentas ou que você tenha ferramentas num acesso um pouco mais rápido. Em que sentido? Por exemplo, se eu quero vir aqui. Eu tenho um polígono, um cubo. Tá. E eu quero inserir um ad loop. No momento vocês não sabem o que é ad loop. Eu vou vir aqui, usar o multi-cut. Ok. Inserir o ad loop. Eu precisei clicar no menu e depois clicar na ferramenta. No caso, se eu vir aqui, em cima do shelf, eu dou um clique só. Ok. O que isso faz é que isso acaba acelerando um pouco o workflow, tá? Em vez de você ter que dar dois cliques, você dá um. Então, ao longo prazo, quando você está trabalhando em grandes projetos, é interessante você ter ferramentas no seu shelf, porque você tem acesso a eles mais rápido. Ok. E do mesmo jeito que você já tem os shelves prontos aqui, você pode criar shelves customizáveis. Então, eu posso vir aqui, clicar nessa engrenagem aqui e falar, eu quero um new shelf. Aí, eu boto aqui, revolution underline tools. Ok. Aí, eu posso vir aqui, ah, eu uso bastante a multi-cut. Se eu apertar o ctrl shift e o botão direito, ele já vai adicionar a multi-cut pra mim. Ah, eu uso bastante o insert ad loop. Ele vai adicionar o insert ad loop aqui pra mim, tá? Então, é sempre ctrl, shift e o botão direito. O append polygon. Eu também uso bastante. Então, se eu aperta ctrl shift e o botão direito, ele vai adicionar isso direto aqui, tá? Não, quer dizer ctrl shift, perdão, e o botão esquerdo. Tá? Ctrl shift e o botão esquerdo. Aí, você vai poder adicionar essas ferramentas aqui. Aí, tudo que você for clicando, ele vai vindo pra cá, tá? Aí, sim, em vez de você ter que vir aqui, ah, aqui, tá aqui meu multi-cut já. Êêêê. Ó, oi. Fechou. Tá? Aí, você pode ir adicionando mais cortes ali. Ok. E você tem um shelf customizável, que é uma das ferramentas que você mais usa. Em vez de vir aqui, depois de precisar vir aqui, você tem todas elas aqui. Ok? Que estão num acesso mais rápido pra você. Ok. Agora, a gente entra numa... A gente deu uma olhada geral no main menu, tá? Na status line e na shelf, tá? Uma coisa da status line que eu esqueci de falar, é que aqui na lateral dela, você tem essas quatro caixas, tá? Eu vou clicar nessa mais extrema da direita. Ela é a channel box, tá? A channel box, dentro dela a gente vai ter os inputs do nosso objeto e todas as operações de transformação do nosso objeto. E junto com ela, aqui embaixo, a gente vai ter também o nosso layer editor, tá? Se eu clicar aqui do lado, ó, vai aparecer a tool settings. O que é a tool settings? Por exemplo, eu executei o multi-cut, tá? Que é essa ferramenta aqui, o multi-cut. Dentro dele, você tem uma option box aqui do lado, tá? E se eu clicar nessa option box, ela vai abrir os settings da nossa tool, tá? Que no caso é o multi-cut, esse daqui, ok? Então, se, por exemplo, ah, eu cliquei no insert ad loop e tal. Ah, eu quero ver o tool settings dele, você clica aqui. Ou você pode clicar na option box também, aqui, ok? Então, uma coisa legal de falar, é que toda ferramenta que tiver uma caixinha aqui do lado, é porque ela tem settings que você pode configurar ela mais, ok? Então, essas caixinhas são option box. Ok? Então, vamos lá. Aí, depois dessa tool settings, você tem o que a gente chama de editor de atributo. O editor de atributo, ele também vai ter um histórico do que você fez, tá? Mas é um histórico um pouco mais avançado e ele tem bem mais opções do que, no caso, o nosso... a nossa channel box. Ele é um histórico um pouco mais limitado e um pouco mais textual, que a gente diz, tá? Aqui você também vai ter as operações, se você usou multi-cut, extrude, vai estar tudo aqui dentro. Você vai ter o shader que você aplicou, as texturas, você vai poder ter acesso a eles daqui também, ok? E você vai ter todas as operações que você aplicou no seu objeto, se você não deletou o histórico. Que é outra coisa que eu vou falar posteriormente. Ok? Beleza. Então, aqui a gente tem, voltando a channel box, o tool settings, attribute editor e aqui você tem o modelo em toolkit. Que é como se fosse ferramentas que a gente usa bastante, que estão aqui, no mesh, no edit mesh, no mesh tools. Só que no menu mais próximo da gente, como o shelf, para você poder clicar mais rápido e aplicar, clicar uma vez só e poder modelar mais rápido. Então, a gente vê que no Maya, aqui, você tem várias maneiras de acessar uma mesma ferramenta. Tem até mais maneiras que essa que eu estou mostrando. A gente pode usar os marking menus, que são menus flutuantes, por exemplo, como esse, que permite você criar, acessar outras ferramentas, mais rapidamente ainda. Então, a gente tem essas ferramentas, essas tools aqui na status line, eu vou desligar elas todas. E agora eu vou explicar um pouco essa região aqui e essa região aqui. Aqui no lado, o que você tem é a toolbar, tá? O que é essa toolbar? Aqui a gente tem as opções de seleção, movimentação, rotação e escala. E aqui embaixo você tem sempre a última ferramenta que você executou. Por exemplo, eu executei o insert ad loop, ele está aqui. Se você quiser acessar ele mais rapidamente, ele vai estar aqui. E aqui também você tem opções de display, no que a gente chama a nossa viewport, tá? Essa área aqui, onde a gente está navegando, onde nossos objetos são criados, é chamada de viewport. E ela, junto com esses menus aqui, são um painel, tá? Então, eu posso ter um painel e eu posso ter mais painéis aqui. Aqui no caso a gente tem a perspectiva e quando eu apertei espaço, ó, ele maximizou a perspectiva. Se eu apertar espaço de novo, ele me mostra os outros quatro painéis que a gente tem por defundo, que é o da vista do topo, o da vista da frente e o da vista do lado, tá? Então, como você faz para maximizar cada um desses painéis? Apertando espaço. Mas a gente ainda não vai falar muito disso, tá? A gente vai falar disso mais na parte de navegação. Eu vou falar aqui sobre os menus. A gente tem, dentro desse painel, menus que podem controlar a visibilidade das nossas coisas na viewport, tá? Por exemplo, eu posso vir aqui em View, ó, em Shading, eu tenho o meu cubo aqui, ó, eu vou criar um cilindro, tá? Vocês veem que o meu cilindro, ele não mostra o grid dele, o Wide Frame, que a gente chama que é, que são essas linhas que constituem o nosso objeto, ok? Eu posso vir aqui e ligar o Wide Frame, que daí na viewport eu vou ver meu Wide Frame, tá? Eu posso vir aqui e colocar Smooth Shaded Select Items, tá? Ele vai só deixar cinza os objetos que eu tiver selecionado. O resto ele vai deixar com o X-Ray. Aí aqui eu vou falar para ele, Smooth Shaded All, tá? Do mesmo jeito que você pode fazer isso por aqui, você pode apertar 4 para deixar transparente e 5 para deixar com o Shader cinza, ok? Você também tem uma opção que é um X-Ray aqui, que ele deixa meio transparente, sabe? Não é a transparência igual àquele modo 4, tá? Ó, eu vou mudar para o 4 e vou mudar para esse X-Ray, ó. Olha a diferença entre os dois, tá? Ok? Beleza. Agora, o que eu quero mostrar para vocês? É um pouquinho de outros menus aqui. Você tem um menu de Lighting, você tem um menu de Show. O que é esse menu Show? Ele controla o que você está vendo na viewport, por exemplo. Eu só tenho polígonos aqui e um Grid. Então, eu posso, por exemplo, desligar. O Grid é esse plano que a gente tem aqui, que é como se fosse o chão do nosso universo, tá? Eu posso vir aqui em Show e desligar o nosso Grid. Eu, geralmente, não uso muito a minha cena sem o Grid. Mas eu também posso falar assim, ah, eu não quero ver os polígonos que estão dentro da minha cena. Eu posso vir aqui e desligar os polígonos, ok? E ligar ele de novo, ok? Então, ó, uma outra coisa é que, se você quiser, por exemplo, customizar essas opções aqui, ó. Aqui você tem o menu e aqui você tem, tipo, como se fosse uma status line, tá? O que são esses dois, ó? Aqui, esse daqui de baixo é a Panel Toolbar, tá? E o de cima, ele é o Panel Menu Bar, tá? Então, esse daqui, o menu textual é o Panel Menu Bar e o outro é a Panel Toolbar, tá? Como você, vocês estão vendo que eu estou desligando ele aqui? Eu estou usando um atalho, Ctrl Shift N, para desligar a Panel Toolbar e Shift M, para desligar a Panel Menu Bar, tá? O legal do Maya é que você, todos esses menus, uma coisa que é legal falar, eles são customizáveis. Então, se eu quiser tirar a shelf aqui e colocar, por exemplo, ela aqui embaixo, eu posso colocar. Se eu quiser tirar esse daqui, eu posso tirar e colocar ela aqui em cima, tá? Eu posso. Então, você pode ir lá e customizando o menu do jeito que você quiser, tá? Você pode trabalhar e customizar ele, tipo, ah, eu quero esse daqui do outro lado, tá? Você pode ir lá e jogar do outro lado. O que ficar melhor para você, a gente pode customizar sobre esse menu, tá? Mas você também pode trazer tudo isso de volta para o lugar que estava, ok? Você tem as opções aqui em Display, UI Elements, você pode Hide All, UI Elements, para deixar essa cena mais limpa. E dar um Show All, ok? Para mostrar tudo, tá? Então, você tem uma série de opções. Aqui, você tem o Time Slider, tá? Embaixo. E aqui, você tem o Range Slider, tá? Que ele determina o quanto você está vendo da sua Timeline, ok? Aqui, a gente tem do 1 ao 159. Mas a gente sabe que a nossa Timeline aqui, ela vai até os 200. Mas eu só estou mostrando aqui do 1, por exemplo, ao 122. Se eu quiser ver tudo, eu posso clicar aqui e aumentar. Aqui, você tem a Mel Commands. Você pode aplicar, entrar comandos de Mel. E aqui, você tem as dicas, tá? Por exemplo, se eu clicar em qualquer menu, ele vai me dar dicas aqui embaixo. Tipo, por exemplo, eu estou clicando no menu de polígonos. Aí, aqui, ele fala Polygon Plane, tá? Polygon Plane, Create a Polygonal Plane on the Grid. Ok? Então, ele vai dando essas dicas para a gente. De uma maneira geral, gente, o menu é constituído... A interface do Maya, ela parece de começo bem complicada, mas com o tempo ela vai se simplificando, assim. Ela vai ficando mais fácil da gente entender como utilizar e como operar dentro dela, tá? No próximo vídeo, eu vou mostrar um pouco para vocês sobre navegação, sobre como navegar na Viewport do Maya. E sobre como mover objetos na Viewport do Maya. Eu espero que vocês não se assustem com esse vídeo explicando um pouco a estrutura do Maya e as estruturas dos menus, tá? Porque na próxima parte, a gente já vai ver um pouco mais como navegar. Eu fiz algumas coisas que vocês não devem ter entendido. E aos poucos, quando a gente aplicar, vocês vão conseguir entender melhor tudo isso. Então, eu peço que para esse primeiro vídeo, vocês não tentem aplicar muito. Só deem uma olhadinha no menu, não tentem estudar nada, tá? Sabe? Só assistam uma vez. Tentem fazer uma coisa ou outra que eu expliquei como fazer, tá? Mas o resto não, ok? Vocês só assistam como eu estou assistindo aqui no vídeo, ok? A partir do próximo, sim. Eu vou querer que vocês testem tudo e pratiquem bastante, ok? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre a interface do Maya. E o próximo vídeo de navegação a gente se vê, ok? É isso e até a próxima.